Olá galera que curte o meu canal do YouTube, aqui é Samuel Wagner chegando para compartilhar com você mais uma palavra, né? Uma pílula rápida, uma palavra prática sobre como você ouvir a voz de Deus e calar as outras vozes que tentam te afastar do Senhor. E é claro, se você gostar desse vídeo, não deixa de colocar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Realmente eu estou um pouco na correria, não estou postando tantos vídeos, mas é a participação de vocês que me dá gás para poder eu continuar postando vídeos aqui. Então não deixa de fazer isso. Eu quero aproveitar para divulgar bem rápido que nos dias 21 e 22 de abril, em Fortaleza, vai acontecer o grande Seminário do Espírito Santo, que é um evento gigante que vai acontecer na minha igreja local, com a participação de vários cantores e pregadores. E se você é de Fortaleza ou quer vir para esse evento, não deixa de pegar mais informações no meu Instagram. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, é uma semana maravilhosa e vamos à palavra! Bom galera, o bate-papo que eu quero ter com vocês, bem prático e objetivo de hoje, é sobre como você ouvir a voz de Deus. Já pensou que maravilha você ser guiado pelo Espírito Santo? A Bíblia fala aqui em Romanos capítulo 8, versículos 13 e 14 o seguinte, Sabe, eu tenho certeza que você, como eu, gostaria de ter a oportunidade de errar menos e de acertar mais, de conhecer as pessoas, de saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida em todas as áreas. E a Bíblia fala que isso é possível sim, e para isso você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa ter a tua vida espiritual tão fortalecida e tão sensível ao ponto de você conseguir sentir e conseguir perceber qual é a direção que Deus está te dando para algo. Isaías capítulo 30, versículo 21 fala que quer que você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz por trás de você dirá, esse é o caminho, andai por ele. E para que você possa ter essa direção, para que você possa ter essa percepção, você precisa primeiro calar algumas vozes que tentam confundir a tua mente, para que você não ouça a voz do Espírito Santo em você. E a primeira voz que você precisa calar é a voz da carne, a voz dos seus desejos carnais. A tua carne, o teu corpo, a Bíblia fala que ele já foi concebido em pecado, e por isso você não precisa e não pode ceder as vontades da sua carne. Sempre que a sua carne tentar escolher algo pela vista, pela visão, ou quem sabe por alguma ambição, tenha muito cuidado e cale a voz da sua carne, não alimente os seus desejos, não alimente as suas carnalidades e fraquezas, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Outra voz que também tenta a todo instante nos confundir é a voz da alma. A alma é o local onde estão as nossas emoções, é a parte do ser humano onde estão os sentimentos. Eu não estou dizendo que a alma é algo ruim, mas o que a Bíblia ensina é que a alma não tem competência para cuidar da nossa vida, porque se ela é movida pelas emoções, ela é variável, ela é circunstancial, e você não pode ser movido por ela. Nós vemos no livro de Salmos várias vezes, Davi controlando a sua alma, tem uma certa feita que ele abre a sua boca e diz, por que te abates, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Lembra-te do Senhor. E é por isso que você pode, é claro, ouvir a sua alma, ser sensível, mas você não pode deixar a alma decidir por você. Então cale a voz da sua alma. E quando a emoção e o sentimento quiser falar mais alto que o Espírito, que o Espírito tem autoridade, o domínio e as rédeas em sua mão. E a última voz que eu oro para que você possa calar na tua vida, para que você possa ouvir definitivamente a voz de Deus para você, é a voz do diabo, a voz dos maus pensamentos, a voz das tentações, que tentam a todo tempo tirar a tua atenção, te distrair para que você saia do caminho que Deus determinou para a sua vida. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,8 que o diabo está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Que em nome de Jesus você não ouça as mentiras do diabo, que diz que você não é digno, que diz que você é culpado, que diz que você não é capaz, que diz que você nunca vai ser feliz. Cale essa voz através da voz da palavra. A voz do Espírito Santo vai vir até você quando você buscar na palavra de Deus ouvir essa voz. A gente às vezes acha que Deus para falar conosco tem que usar o fulaninho, tem que usar o profeta fulano de tal, na igreja tal, não. Ele fala com você, aonde você buscá-lo. Basta você calar essas vozes e adquirir intimidade com Deus através da oração, através do diálogo com o Espírito Santo. E quanto mais você buscar, quanto mais você orar, jejuar, que aí já é outro vídeo que eu vou fazer depois, pois ensinando como você pode jejuar, aí sim você vai estar sensível ao ponto de ouvir e reconhecer a voz de Deus no seu coração. Eu oro para que Deus abra os seus ouvidos e para que Deus abra os seus olhos, para que você seja guiado pelo Espírito Santo e não pela carne, não pela alma e não pelo diabo. Seja guiado por Deus, que o Senhor te mostre a escolha certa, que o Senhor mostre para você as pessoas que devem andar ao seu lado e aquelas que usam de engano, que Deus te deu discernimento e que você seja guiado pela palavra e pelo Espírito através da oração. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ser verdade em sua vida, em nome de Jesus.